Música 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 Oi amiga Oi O que você está comendo? Me dá um pouco Tá bom Dá mais um pouquinho Caralho amiga Você não almoçou não? Tô com fome Ah quer saber de uma coisa amiga? Pega e sai e leva pra você Pode levar Oi O que é? Ó dá um pedaço aí Dá um pouco da precisa aí Só um pouco? Ah você vai comer os dois? Pode Dá só um pouquinho? Oxe meu doce Meu doce hoje que bota aqui Oi amiga Oi Tá bem? Tá bem você? Tá bem amiga, dá um pouquinho aí pra mim Pode pegar É bom né de morango Uhum Tava amarrada amiga? Não 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 Dá um pedacinho? Uhum Tá acabando isso aqui um pouco Muito bom Muito bom Dá mais um pouquinho aí Não amiga Pode pegar pra você Pode pegar Obrigada hein? Oi amiga Oi amor Você tá comendo Bolacha amiga, tá? Eu quero Quer uma? Dá um pouquinho Nossa amiga, só uma mergida Dá pra mim um quatro fotinho que eu tô com fome que eu tô boa? Porra amiga, você tá com muita fome? Tô Nossa Obrigada Obrigada hein? E aí Lá os pingolos da porra Irmão Papo reto caralho Aquela sua prima é boa hein Boa mesmo Você quer pegar ela? Você já fez a operação né? Eu já peguei Ela tirou o O pênis né? Ah tá vai nessa É sério Eu acho que eu tô falando com você Tá porra Ela tava com respeito de gravidez esses dias Não 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 Tirou o pênis e botou pênis Sabe? Minha prima cara Quer saber mais que eu da minha família? Pô irmão Tô da hora nisso Pare de palhaçada Tô comendo mano Tô comendo uma fruta Tô comendo o que? Tô comendo uma fruta Tô comendo o que? Não Tô comendo menina Ixi você tava socado essa bagulha Ah Eu tô comendo uma sete né sacana Você é louco Ó Olha a KM Nem vem parça Nem quer esse bagulha aí parça Você é louco Caralho KM Vou ganhar até profundo aí Sai fora Oi O que você está comendo? Isso aqui é o que? Isso aqui é uma abóbora parça Eu estou com fome Olha, dá a banana do cara, parça Ela está passando fome Olha o que você fez Um pedaço, um pedaço, ela vai comer a banana tudo Eu estou com fome Entendeu? Eu vou queimar você de novo, parça Você não vê se aproximando não, já não está gostando disso Tá? Ela está passando fome, arrumou aí, ó E aí, vai negar mesmo? Você dá um pouquinho aqui Você quer? Não, eu também Quer? Compra O cara está passando fome, parça, qual que é a fita? E aí, estou com fome Eu fico nervoso, mano Sai fora, parça, faz ideia, está brisando Faz o que, parça? Você quer o barulho, então pega aí, eu passar fome Obrigada Sai, ô demônio, caraca, a mina está com Mano, por isso eu falo, está aparecendo um dragão Isso aí não é para aceitar as ideias, não Está indo para o próximo, não, porque você também está com bapho Bapho de banana do caramba Também está ligando a saguara sua Arranca essa fumaça, tudo está aí dentro desse chinchinho Caraca, mano, não vai entender essa fringança Então, olha porra Não, deixa eu dar um tapa aí Ah, você vai dizer Tem idade Ah Nossa, amiga, eu estou mal revoltado dessa situação, mano Eu estava comendo meu negócio de modo bom Ô, você é louco, você viu a Anai? Chegou comendo tudo, estava comendo o negócio lá Chegou pedindo, levou embora Não foi assada, velho Não foi assada, velho 789 naquela porra daquela bala aqui naquela mina Aconteceu com você também? Gente, vamos fazer uma vaquinha para a Anai É, muitas fomeadas, velho Aê, estou bolado, mano, vou falar para vocês É isso, não vai desistir, tá ligado a Anai? Opa, para o resto, vou só olhar para a Anai Eu tenho isso também Ela pegou minha bananinha inteira Ela pegou minha bananinha inteira Vem pedir minha bananinha não, fica a mão na minha cara, mano Caraca, parça Não gosto desse bagulho não, parça Opa, pô, tem Mal serra do caramba, quando você pede para ela ajudar Ela não inteira nada, agora para comer esse bagulho Ela quer comer desgraçado, porra Eu pareço aquelas coisas dela com verme, mano Você é louco, aquelas coisas dela cheias de fome Mas eu odeio quando pede minha bananinha Mano, já vai pedir para você aí, encosta comigo aí, pai Quando a menina pede minha bananinha, fica maluco Entendeu? Dá o dinheiro, mãe, fala para o resto Não encosta muito não, velho Daqui a pouco ela chegar, ela vai tomar essa bananinha também Não, fala para mim, gente, fala para mim Pediu minha bananinha? Eu fico puto, eu Eu não sei, não, problema é sério Ok, fala para o resto Você está fugindo, o que a gente vai fazer com a Anaiara? Ah, parça, o bagulho é amarrar ela, parça Mas se amarrar ela, vai ficar com mais fome ainda É louco mesmo Eu vou dar papo de irmão aqui Papo que eu já fui do crime Demorou, pai Você foi do crime? Claro Isso aí é papo de execução Só que a menina está passando a pouco, parça Ele dá seus trabalhos até para ela, parça Todo mundo vai levar uma bananinha Caralho, ela mordeu essa banana? Você fez isso com a banana antes? Não, mano Eu comeu bananinha Caraca, tipo, ele come banana todo dia Adivinha comendo banana, ele não gosta, pai Já lembro que me ensinou a comer banana, eu nem gostava de banana Eu falei assim, ah, banana tem várias vitaminas C, vitamina D Você não viu o que a gente faz com o popô com a banana Fim Respeita a noite Vou sair ali, tem uma dor de barriga aquele chocolate lá Vai lá o cagão Do nada, né Ficou sabendo que ele estava com o Carlão esse dia, né Ajuda com o largar da banana Mas tinha para ele Está com vontade? E aí, parça O cachorro estava se atropelado pela nova espacial Oi, vó Sério? Tchau, tchau Mãe, minha mãe Mãe do céu Eu vou comer o KM, esqueci eles Nossa, fiquei aqui sozinha Vou continuar com fome Então, rapaziada, esse foi o vídeo Marca aí sua amiga esfomeada Que aí se identifica, tá ligado? Segue no Instagram Se você gostou Depois vai ter um vlog lá na House 019 Certo, troca Porque o bagulho é louco Tenta levar o bagulho a sério Mas o Vini automaticamente Se você me queimar não vai ter pipi de novo Ah, sai foda Só popô E aí galera, esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Se inscreva no canal, deixa o like Comenta a melhor parte desse vídeo aí Que eu estou ligado que foi em todas, né mano? Isso é louco Essa parte de vídeo da hora para vocês Se inscreva no canal da House também Que vai estar primeiro na descrição E fala o seu Instagram de vocês Nayar Underline Garibe Bela Angel Bela onde? Onde você achou Bela? Eu sou DJ DJ Collin DJ Collin Calma aí DJ Collin Eu e eu Filmo aqui E galera, eu e Caen Somos casal Madrak Né Caen? Você e Caen Casal Madrak? E você é nosso filhinho Não Você é filho de dois homens Filho Ixi Ixi É isso rapaziada É nós Tamo junto Ai esses vídeos estão muito engraçados velho Aí que vai limpar aqui mano Pegar as bananas aí Banana 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 vai aparecer o pé de banana É isso filhos que eu vi Ó Peter É rapaziada aí ó A historinha está de volta Vambora filha Vamos bater um milhão de acessos aqui Tchau 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 Tchau